Fala pessoal, beleza? Eu tô gravando esse vídeo pra poder tá falando sobre o aplicativo XCloud TV, tá? Eu sei que tem muita gente com dúvida, quer saber se é um aplicativo confiável, se ele realmente cumpre tudo que promete, tá? E por isso que eu peço que você fique até o final desse curto vídeo, porque eu tenho muita informação importante que vai tá te ajudando também, te prevenindo pra você não tá caindo em golpe, não tá perdendo o seu dinheiro como tem acontecido aí com muitas pessoas na internet, tá? Pra quem não sabe, é um aplicativo ali que ele te promete tá entregando canais, filmes e séries, só que na realidade não é tudo isso, tá? Eu utilizei esse aplicativo por três meses, no primeiro mês eu não cheguei a utilizar tanto esse aplicativo assim, não tive tanto tempo mas no segundo mês em diante eu comecei a usar bastante o aplicativo todos os dias ali e acabou que eu percebi muitas coisas que não cumprem realmente com o que promete no aplicativo é um aplicativo que, a depender do seu modelo de televisão, se for um pouco mais antigo também, principalmente, tá? Sua TV vai travar bastante na questão do aplicativo em si e também na questão de variedade, que você não vai ver tanta variedade assim e se sua internet for uma internet não muito boa, como é o caso da minha, o aplicativo tende a travar bastante e também na questão de atualizações, porque filmes que já foram lançados, sei lá, ano passado eu cheguei a procurar e não tem disponível no catálogo e aí que tá outra coisa também, tá? É questão de gravamento, principalmente em dias de jogos de futebol, dias de feriados ali que são os dias que mais tem pessoas assistindo simultaneamente ali no aplicativo acabou que eu não gostei muito e eu resolvi cancelar e também não senti tanta confiança de estar pagando ali pra um vendedor direto no WhatsApp não vi tanta confiança nisso e vi muita gente aí reclamando de golpe eu vou estar falando sobre isso também pra vocês e acabou que eu resolvi cancelar, tá? E um amigo me indicou outro eu vou até deixar aqui embaixo na descrição do vídeo porque é o que eu tô usando atualmente e foi o que é melhor, me proveu ali qualidade eu não tenho que ficar pagando mensalidade paguei uma vez só e tem um suporte muito bacana eu pesquisei bastante, principalmente pra poder ver se era uma empresa honesta se realmente entregava tudo o que prometia se realmente o produto realmente funcionava de verdade porque eu vi muita gente reclamando nessa questão ali de ter um aplicativo e não ter um suporte bacana não conseguir ter acesso a um aplicativo e eu paguei um valor só, um valor muito barato eu tenho acesso a três telas, tá? eu consigo assistir na TV, no computador e no celular ao mesmo tempo questão de travamento não tenho problema principalmente pela minha internet não ser uma internet muito boa e roda tranquilamente consigo assistir jogos ao vivo canais internacionais, premiere, SPN, futebol ali tranquilo canal com filme, novela, tudo e também filme e série tudo atualizado todas as semanas, por exemplo, tem série que em um dia lança um episódio e no dia seguinte já tá disponível o episódio pra poder assistir então foi uma coisa que me deixou, que eu gostei bastante, tá? que me entregou um conteúdo de qualidade e o pessoal do suporte também eles ajudam bastante eu não sabia fazer a instalação do aplicativo no meu notebook e acabou que eu precisei estar entrando em contato com o pessoal do suporte pra poder entender como é que funcionava ali e eles mandam um vídeo te ensinando tudo passo a passo ali explicadinho como você vai estar fazendo pra poder estar instalando o aplicativo então foi um diferencial bacana porque na maioria das vezes o vendedor não tá nem aí pra você não liga se você conseguiu ou não tá instalando o aplicativo e foi um diferencial bem bacana e também eu tenho um alerta bem importante pra poder estar falando pra vocês pra vocês não estarem caindo em golpe não tá perdendo dinheiro, tá? eu falei com algumas pessoas ali que estavam usando esse tipo de aplicativo e tinha muita gente reclamando que tava caindo em golpe por isso que eu pesquisei muito antes de estar adquirindo outro serviço pra poder estar assistindo porque tem muito vendedor aí que acaba aplicando o golpe principalmente nas pessoas que pagam no Pix vem assim mensalidade de 10, 15 reais ali acham que vão receber um conteúdo bacana acaba que o vendedor bloqueia a pessoa fica com o dinheiro e é praticamente impossível você conseguir recuperar esse valor, tá? e acaba que outra coisa eles acabam conseguindo pelo nome da pessoa e se conseguir ver o CPF também pegam um empréstimo criam um cartão de crédito no nome da pessoa eu vi muita gente reclamando nessa questão então eu fiquei muito atento nesse quesito e resolvi estar pegando um serviço que realmente fosse honesto que me entregasse tudo que promete que me entrega a nota fiscal tá? então isso é muito importante e eu vou estar deixando aqui embaixo o link na descrição do vídeo espero que esse vídeo tenha te ajudado qualquer coisa pode estar comentando aí embaixo que eu vou estar tendo o maior prazer de estar respondendo vocês tá bom? fiquem com Deus um abraço um abraço e aí